Olha, e o Centro de Apoio à Criança e ao Adolescente anunciou a abertura das inscrições para os cursos profissionalizantes de atendimento, né, de atendente de farmácia e maquiagem básica aqui na capital. A repórter Vanessa Braz, ao vivo, ela vai trazer detalhes disso aqui pra gente. Coisa boa, né, Vanessa? Uma oportunidade pra essa turma, né? Exato, Laura. Oportunidade aí muito boa pras pessoas buscarem uma qualificação, quem sabe, né, se inserir no mercado de trabalho e a gente vai conversar com a presidente da Sindac, a Valkyrie Alencar, que vai explicar pra gente de que forma as pessoas podem ter acesso a esses cursos. São dois cursos que estão com inscrições abertas que vão seguir até quando? Boa noite. Boa noite. As inscrições estão sendo prorrogadas até sexta-feira, porque seria até amanhã, mas temos uma demanda aí que está chegando e cada turma são 25 alunos. o aluno e no total são cinquenta pessoas que estarão se capacitando para entrar no mercado de trabalho com cursos qualificados e certificados reconhecidos pelo Ministério do Trabalho. E também está acontecendo um curso de design de sobrancelha no bairro das indústrias, uma parceria que nós temos com a ONG, que são mais vinte e cinco alunos, ou seja, setenta e cinco alunos daqui pra setembro, terminando em setembro, nós estamos jogando no mercado de trabalho e esse é o trabalho que o Sendac faz com cursos de qualidade, professores qualificados, né, totalmente gratuitos, porque temos o apoio do Governo do Estado, da Prefeitura Municipal de João Pessoa e não cobramos nenhuma taxa. Então, seria muito interessante que as pessoas, os meninos, os jovens, as mulheres, aproveitem a oportunidade para se capacitar, já que esse é um dos maiores requisitos que o mercado exige, né, a qualificação profissional, o certificado e estamos até sexta-feira esperando as pessoas para elas concluírem as inscrições. Só reforçando, quais são os cursos que estão sendo oferecidos? Temos maquiagem básica e atendente de farmácia. E aí, quem é o perfil? Qual é o público que pode ter acesso a esse curso? Todos os dois cursos exigem 18 anos, a partir de 18 anos. São cursos já de mercado de trabalho. 18 anos, ensino médio ou cursando o ensino médio, comprovante de resenção, documentos comuns, né, que a gente pede, são totalmente gratuitos. A inscrição é presencial? A inscrição é presencial na sede do SENDAC, que fica na Avenida João Machado 1094, bem ao lado da maternidade Cândida Vargas. E a gente convida essa juventude para aproveitar essa oportunidade que está sendo dada pelo SENDAC. Maravilha! Muito obrigada, Valkyria, pelas informações. Então, notícia boa também porque o prazo foi estendido, né? E em encerrar, então, amanhã e agora até sexta-feira, você tem aí o prazo para conseguir garantir a sua inscrição. Mas lembrando que tem um número, né, tem um limite. São 25 pessoas por turma, então garanta logo a sua vaga o quanto antes. Volto com você, Lauro. É isso aí, Vanessa. Deixa eu só reforçar aqui. O SENDAC fica na Avenida João Machado, número 1904, colado, vizio à maternidade Cândida Vargas. Vai perder essa oportunidade? O SENDAC, além de formar atendente de farmácia e maquiador básico, já encaminha para o mercado de trabalho. Olha que legal! Quer dizer, capacita a pessoa e já automaticamente encaminha aquela pessoa ao mercado de trabalho. E de vez em quando a gente ainda se depara com alguém que diz, é, porque não tem oportunidade, porque não arrumo emprego. É ou não é? Olha aí. Tem tantos cursos. Nós aqui no Tá Na Hora Paraíba, somente eu acho que nos últimos dois meses, já mostramos a oportunidade gratuita de pelo menos cinco instituições oferecendo cursos aí. Já com possibilidade de encaminhamento ao mercado de trabalho. Então não vem com essa historinha de, ah, que tá faltando emprego, que tá faltando isso. Não tá não. Tá faltando, primeiro é vontade, coragem, né? Como é, Marcelão? E vergonha na cara. É, uma boa dose de vergonha na cara.